Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá, no primeiro link da descrição. A seu novo game é uma loja 100% online, totalmente game. Pra conseguir tudo isso, é só logar, escolher o seu produto, a forma de pagamento, depois é só resgatar e se divertir. Fala galera, eu sou o Cacá, sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje, rapaziada, no vídeo de hoje. Play Review, Joyko Shapeshifter Hero, terceira carta especial de Joyko, será que dessa vez ele vai conseguir jogar, rapaziada? Será? Sim, sim, sim para o seu like, filha da mãe, mete o like aí, mundiça. Negócio seguinte, rapaziada, Ashley Cole, Ashley Cole não, mano, Joyko, mundiça, Joyko, Joyko 5 de skill, 4 de weak foot, rapaziada. 96 de overall, veio de Kahn como base, inglês. 97 de pace, 92 de chute, 94 de passe. 9,8 de drible, 60 de defesa, 8,3 de físico. Short and Leah. Alta para ataque, média para defesa, destro. 5,4 homem, temos as traits de technical dribbler, né, que já foi explicado aqui algumas vezes, quando você pega o analógico, só mexe o boneco finta algumas vezes. Outside foot shot, que é o chute de três dedos e flare. Toques de primeira, de letra, toque para trás, né, esse cara tem uma facilidade de tocar melhor de primeira, uma bola dessa, tá? Mais firula, toque, vira cara, esse tipo de coisa. Admirem a gameplay do homem e a gente já volta. Quer jogo, recua para pegar a bola. Para tentar a vitória no finalzinho, descendo para o ataque. Gol! Luka Modric. Davi Silva. Davi Silva. Para fazer o gol! Gol! Deu bem, se posicionou e cortou a bola. Boa bola enfiada! Gol! Olha o ataque, pode vir perigo. Prende a bola, espera a brecha. Gol! É só fazer! Pegou! Vai ser legal para a gente, vai ser legal para você, não serve aí! Eu estou esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Joy-Con! Gol! 50 pelo mesmo clube. Está chegando a 50 partidas e tem motivo. Olha só, para fazer! Gol! Segue conduzindo no ataque. Para desempatar a tensão! Gol! Tem ângulo para o cruzamento. Davi Silva com a bola. Modric. Com espaços trocados, eles mantêm a posse da bola, procuram um espaço na defesa adversária. Olha só o desempate! Gol! Valeu a pressão, intercepta no ataque. Pode vir bola alçada. Gol! Olha só, para fazer! Gol! Dando a posse da bola. Baleu. Joy-Con! Gol! Alexandro corta o passe, vai bem. O time vai descendo, carregando o ataque. Baleu! Gol grível! Já parecia vendido no lance, ele se recupera. Tentou afastar o cruzamento, não deu. Para fazer! Gol! Modric, intercepta bem o passe. Se perder aí, complica a tensão. Para fazer, para desempatar. Gol! Só tapa! Pim, pam, pum! Toque de bola de qualidade. É para ampliar a tensão! Gol! Luka Modric. Baleu. Devolveu. Bem, escapa da marcação. Voltamos, rapaziada. Voltamos e é o seguinte. Essa carta me surpreendeu. A carta 8-7. Não jogou. A 9-2. Não jogou. A 9-2 até jogou. Mas essa 9-6, meu amigo. 3 Internacional Reputation. É 98 de overall aqui. Temos uma carta sensacional. Sensacional. Um passe bom. Um pace top. Um equilíbrio absurdo. Difícil para a galera roubar a bola dele. Ele é muito rápido. Ele tem um body type short and near. Apesar dele ser short and near, ele não é bagrelo, baixinho, não. Ele é meio troncudinho, assim, embaixo. Me surpreendeu muito. Um falcão, por exemplo, super completo, né? Você ganha um pouquinho mais de força ali para ele segurar mais a bola. Já tem balance e agilidade bastante também. 99 de pace. 98 de finish. Joga em qualquer lugar da frente. Esquerda, direita. Foi testado no ataque e não decepcionou. Brocou uma atrás da outra. Que cartinha incrível. 300 caros. Os ingleses são um pouco diferenciados dentro do jogo. Os caras são caros. Então, é o preço a se pagar. Vale a pena? Pô, vale sim. Jogadores é o que eu falo, né? Jogadores que são lendários, icons, heroes agora. Esses jogadores, eles realmente são um pouco mais caros que os demais. Não tem jeito. Mas, você ter a sensação de estar jogando com um cara que você já viu jogar na vida real, assim, já aposentou. E você tem uma admiração pelo futebol ali naquela época e tal. E você trazer isso para dentro do campo e ele conseguir performar. Pô, show de bola, né, velho? É o combo perfeito que você quer. E o Ashley Cole, com certeza, é esse. Eu sei que ele não é um cara icônico, assim, como o Beckham, o Bergkamp, né? Obviamente, ele tá... Não foi um cara tão... Mas, para quem jogou em League Level antigo, pô, esse cara jogava demais, sabe? Bom, o Link é bem tranquilo com ele, né? No Perfect Link, nós temos aí o Mavidid, que é o inglês que joga na mesma liga. E nós temos aí o Messi, né? Os links verdes. Todos os jogadores aí da Uber Eats. Os jogadores Hero também. Que é o caso do Ginoa, Labe de Pelé. E nós temos também aí de Wikilink, todos os jogadores ingleses que poderiam linkar com Joey Cole. É isso. Fiquem com Deus. Um beijão. Até a próxima e fui. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias para criar conteúdo para vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri